Um avião que transportava americanos repatriados da China desembarcou na base aérea de Traves, na Califórnia. Os passageiros serão submetidos a uma quarentena de 14 dias, período de incubação do novo coronavírus. Um segundo avião seguiu para o Texas, totalizando 300 repatriados americanos. Entre eles, há 14 casos positivos, anunciou o Departamento de Estado. Os infectados foram isolados dos demais passageiros do avião. Outros 40 americanos infectados a bordo do cruzeiro Diamond Princess estão hospitalizados no Japão. Mais de 350 cidadãos dos Estados Unidos estavam a bordo do navio, principal foco de infecção da epidemia fora da China. O Covid-19 matou 1.770 pessoas na China e cinco fora do país. O número de contagiados passa de 70 mil na China e chega a quase 800 em 30 países e territórios. 1. Sofotos. 2. Sofotos. 3. Sofotos. 3. Sofotos. 7. Sofotos. 1. Sofotos. 1. Sieve a $25.